Maninhos, belezinha? Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Sei que vocês estão trabalhando correndo aí. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Meu nome é Cloris Valdo e eu tô fazendo um curso de dentista online. Esse curso de dentista online. E eu preciso fazer, só apresentar pra eles, um trabalho de rua que eu fiz rapidinho. Não tô vendendo nada, nada disso não. Não, não, tudo bem. Só coisa simples. Rapidinho então. Ah, tá bom. Que é o seguinte. O seu nome é? Perdão. Gabriel. Gabriel é o seu? É, Felipe. Eu só preciso olhar na boca de vocês, ver quantos dentes podres tem. Porque aí eu anoto aqui quantos dentes podres cada... Não, porque eu tô fazendo esse trabalho, eu preciso apresentar. Eu não tenho dentista de podre, eu vou no dentista duas vezes ao ano. Não entendi, Cris, desculpa. Eu vou no dentista duas vezes ao ano, então não pode ter dentista de podre. Você não tem dentista de podre nenhum. Mas aí eu olharia e colocaria aqui. Gabriel tem tanto, você não tem tanto. Pode ser, pra me ajudar? Deixa eu ver. Ó, tem ali o molecular superior tem um... Podre? Não, podre não. Tá com aquele negócio preto. Comi goiaba agora. Asso que o meu goiaba. Asso que o meu goiaba. Asso que o meu goiaba. Deixa eu ver o segundo que eu vi lá. O auricular terceiro. E o seu, Gabriel? Deixa eu ver, Gabriel. Deixa eu ver. Não, olha aqui. Olha que exemplo de dente. Não, aí sim. Ó, brancasso, velho. O senhor não tem que marcar. É Gabriel, é isso? Ah, isso. Gabriel, né? E o seu é o... Ah, o Gabriel é ele. Tá aqui, vem cá, Gabriel. Olha aqui, Gabriel. Oi, querida. Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, tudo bem? Desculpa, desculpa. Fica à vontade também, nós estamos liberados, né? Mas eu até vou precisar depois que se você tire. Meu nome é Clorisvaldo, eu tô fazendo um curso de dentista online, né? Então, não sei se você pode me ajudar, porque eu tô fazendo trabalho de rua. Pra poder juntar o meu currículo, eu preciso vir na rua e pegar as pessoas que tem pra eu dar uma olhada, ver quantos dentes podres tem, quantos na boca tem. Então, eu tô escolhendo as pessoas que eu tô percebendo que deve ter, mas aí eu posso olhar pra ver os seus dentes podres, ver quantos que tá. Não, não entendi. Podre não tem, não. Podre não tem? Não. Não, porque aí eu vou anotando, eu vou vendo e vou anotando. Não, podre não tem dente podre, eu trato. Você trata? Você vai no dentista? Eu vou. Mas então, esse meu dentista é um dentista online, ele é um pouco mais, um pouco mais assim, a fundo mesmo. Eu sou funcionária pública, eu tenho convênio. Ah, você tem convênio. Não, é bom, mas... Não, é bom, lógico que é bom, lógico que é bom. É que online é assim, o curso é bom também pra caramba, só que pra completar meu currículo eu preciso olhar. Então, eu vejo as pessoas que eu acho que tem mais dente podre na rua e vou... Ai, que coisa. Faz tempo que eu não preciso ir, graças a Deus. Tá zerado no seu olhar, não vou lá. Porque a gente, eu olho e vejo... Alinhado, sem cárie, limpo. Não, 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 nem por isso, tô dizendo porque assim, geralmente, né, eu, entendeu? Porque aí eu só ia marcar aqui, ia te oferecer um tratamento lá que é online, vai na faixa, entendeu? É, não, a frente tá bacana, a frente tá show. Ah, já vou embora mesmo. Qual que é o seu nome? Fernandão. Eu tô fazendo um curso de dentista online, entendeu? A gente tá pra atender e tal, online mesmo. E aí pra poder completar, tô aqui o de cansado o cardinho inteiro, completar o meu trampo de rua, pra terminar o meu curso, eu tenho que fazer um TCC de lua, eu tenho que fazer um TCC na rua, entendeu? E pra eu marcar aqui. Qual que é o meu trabalho de rua? É eu olhar as pessoas, perceber pessoas com que tem dente podre e olhar e anotar na minha prancheta de dente podre. Eu podia olhar a sua boca pra ver... É. Tem aqui o aparelho. É, tô tratando. Boa, boa, boa. E aí, deixa eu ver, aí tem o aparelho e... Porque se eu te falar que a gente vai fazer uma promoção aí, né, é online, dentista. E eu preciso de três pessoas, mas como se fosse assim. O pessoal fala cobaia, cobaia, mas não é cobaia, né, Isa? Aí você vai lá, vamos porra, a gente arranca tudo dos seus dentes e dá uma dentadura zerada. Não, não quero nunca... Não. Não entendi. Como se fosse, arrancar os dentes da dentadura? É, arranca tudo, você não... sem custo nenhum e você leva uma chapola zerada, zero bala. Não, 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 não tô, não tô, né, não, eu tô dizendo assim, eu tenho que observar isso daí primeiro, então, desculpa, como é que é seu nome? Como é que é seu nome, Gui? Que tristeza, viu? Como é que é seu nome, querida? Juliana. Porque dá uma olhada lá em cima, lá. Hã? Não viu nada, né? Não. Mas dentro do carro você vai ver, uma câmera ali, ó, bem escondidinha ali, você tá numa pegadinha. Ô, Juliana, não, aí tá vendo? Só podia ser uma pegadinha, né? Não, só podia, pelo amor de Deus, ô, gente, dá uma olhada nos dentes dessa mulher, faz assim, ó, dá uma olhada em coisa mais linda. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Você acha que eu vou falar uma coisa dessa, meu? É brincadeira, né? Ô, Juliana, meu nome é Levi Cavallini, tem um canal de humor na internet. Se você não conhece, passa a conhecê-la agora, Levi Cavallini, entendeu? E a gente tá numa brincadeira aqui, uma pegadinha. Beleza? De boa? Dentes lindos, ó. E eu ainda falei pra você do seu governo e do seu controle. O público tem paciência. Paciência. Olha ali, ó, dá uma olhada ali, ó. Olha o dentista ali dentro, ali, ó. Chega aí, Gabriel. Entendeu? Qual tá seu nome, pai? Lucas. Lucas. Você vai dar um exemplo real pra moçada, viu, véi? Entendeu? Sabe por quê? É. Tá um adentificado ali, ó. Tá pegadinha, pai. Tá falando sério? Puta, vai passar por hoje. Dá uma olhada ali, mano. Ali, ó. Pegadinha, Gabriel, ali, mano. Dá ali, cara. Ô, nação corindiana, eu sou coringão também, pai. Não é essa não. Eu só fiz essa graça com ele aqui, porque dá uma olhada na placa do homem aqui, ó. Dá uma olhada, tá? Chupeta, pai. Chupeta, mano. Levi Cavallini, pai. É sério, pô. Levi Cavallini, pode passar essa pegadinha lá, YouTube, no Face. Caramba, velho. Que ideia de legal. Eu achei que era mesmo, mano. Você achou que era o bagulho mesmo? É. Dentista online, né? Nem imaginei. E olha que eu sou fã de assistir pegadinha, mas eu nem imaginei. Nem lembrou? Ó, que é o teu barbudão, coisa e tal, pá, não é por isso, né? Aí, ó, ele já pensou que era valendo, que ele já meteu aqui, ó. A placona, ó. Bonito, pá, não precisa não, mas não precisa mesmo. Mano, show de bola. Valeu, viu, velho. Pode passar essa pegadinha de bola, tranquilo? Nação Corinthians é nóis aí, ó. E é hoje, hein? Tamo junto, valeu, pai. Ele ganhou a câmera ali, ó, pegadinha, caralho. Pegadinha, mano. Ele ganhou, pai, brincadeira. Fica na hora, mas essa parte de te arrancar todos os dentes com a dentadura, mano, é embaçado. Que ideia, Jirico, é essa, pai? Não, não dá, não dá. Que ideia de irir. Ô, mano, vai tirar os dentes do cara. Meu nome é Levi Cavallini, pai. Tem um canal de humor na internet aí. É.